Alemão do Forró Vem te me entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resto tanto faz Sair dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Sair dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Se ela não quer mais Saber de você Sai dessa coração Tente me entender É melhor assim Se ela não quer mais Saber de você O resto tanto faz Sair dessa coração Foi bem melhor assim Procura entender Se ela não te quis Múltiplos e razões Amores e paixões Vão e vêm Como todas as estações Múltiplos e vêm Como todas as estações Múltiplos e vêm Como todas as estações Sair dessa coração Foi bem melhor assim Múltiplos e vêm Como todas as estações